Muito bem, estamos de volta e neste bloco vou entrevistar o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, o Clebs Dias, que já marca presença conosco, está ao nosso lado aguardando o início da entrevista. Marcando presença conosco a Maury Guedes, a vice-candidata a prefeito, a Penha, ela aqui também é do PCdoB, então está certo, compõe a chapa com o Clebs. Eles estão marcando presença aqui porque hoje é o primeiro dia de entrevista e vamos fazer um sorteio. Eu levei a sugestão de que o prefeito Tiago Flores pudesse fazer uma pergunta para cada candidato. Foi concordado, mas ficou um receio, como é que vai ser o critério? Vai chegar e perguntar? Aí também cria aquele medo, será que vai beneficiar alguém na pergunta? Vai ser mais duro com alguém em uma outra pergunta? Então, mantive contato com o senhor excelentíssimo prefeito de Ariquemes, o doutor Tiago Flores, ele se colocou à disposição. Então, a Patrícia deu uma ideia excelente, que era a questão de as entrevistas, eu sugeri que ele entrasse através de uma live. A Patrícia preferiu que gravasse as cinco perguntas hoje, então está certo, com cinco temas. Estão aqui cinco temas. Saúde, deixa eu mostrar aqui certinho, vamos botar aqui, está pegando certo aí? Vamos mostrar aqui assim, para as pessoas verem. Saúde, educação, obras e saneamento básico, arrecadação e dificuldades para 2020, nós estamos em um ano de pandemia, sabe-se lá, 21, está certo, obrigado, Penha. E gestão pública. São cinco perguntas. Nós vamos colocar as perguntas nos envelopes. O Klebs vai puxar o primeiro envelope, o primeiro envelope que ele puxar, com o tema que estiver dentro, vai ser a primeira pergunta para ele. Então, está certo, amanhã, o próximo, assim, vai até sobrar um para o último candidato, tá? Desta forma, ninguém estará sendo beneficiado. Correto? Então, vamos dobrar. Enquanto isso, eu vou chamar um VT, eu já chamou um VT? LR Acessórios. Seja bem-vindo à tecnologia, seja bem-vindo a LR Acessórios, vem comigo. Toda linha de celulares da Xiaomi você encontra aqui. Aqui na LR você encontra toda uma linha de acessórios. Ó, e chegou novidade, os ring lights que você precisa. E tem mais, chegou iPhones, o Onze Pro Max e o XS Max. Tudo parceladinho no cartão em 12 vezes, sem juros. Eu quero falar com você sobre assistência técnica. E olha, para melhor atendê-lo, a LR tem duas lojas para você, em Porto Velho e em Eric Emers. Está esperando o quê? Vem pra cá! Muito bem. Está pronta, Patrícia? Prontinha. Os cinco temas estão no envelope. A Patrícia vai embaralhar, virada para o Amauri e para a Penha. A Patrícia falou que o Amauri nem a Penha pode piscar para o Klebs, viu? Vai embaralhar, nós vamos colocar em forma, ele vai puxar um tema. Então tá, Klebs. Isso. Puxe um envelope. Então dá para mim? Vou abrir na hora da pergunta. Prontinho. Pode ir, está dispensada, viu? Depois você vai lavar a louça, tá? Ah, vou lá, sim. Um abraço a Amauri, a Penha, que é a candidata a vice. Então vamos para a entrevista. Bom, eu vou fazer o seguinte, vamos chamar um VT para dar tempo do Klebs se arrumar. E dessa forma estaremos aí realizando a entrevista. Vamos falar de Nova Lar. Os precinhos invadiram a Nova Lar e junto com ele vieram as ofertas como essa. Veja só, bicicleta Aro 12, apenas R$ 19,90 mensais. Em 10 vezes nos cartões. Leve para casa a sua bicicleta Aro 29 e pague em 10 vezes sem juros nos cartões aqui na Nova Lar. Venha conferir. Venha para Nova Lar comprar a sua lavadora de roupa, pagar o menor preço da cidade. Olha só, oferta especial, esta lavadora 14 kg, Panasonic, você vai pagar parcelinha de R$ 179,90. Você não pode ficar fora das grandes ofertas que temos para esta semana em smartphone aqui na Nova Lar. Confira só, oferta em 10 vezes sem juros no crediário Nova Lar. Venha para cá. Olha só, o A1, oferta para esta semana, R$ 989, você paga em 12 vezes sem juros nos cartões. Venha comprar seus móveis eletrodomésticos aqui na Nova Lar. A gigante de Rondônia faz o menor preço e as melhores condições para você. Bom, caso você tenha alguma dúvida a respeito dos entrevistados, quem serão os entrevistados, de que forma ficou o sorteio, quem é o primeiro, o segundo e o terceiro, então no site RQM190, como também nas nossas redes sociais, foi bem massificado ontem e hoje. O primeiro entrevistado, hoje, terça-feira, dia 6, é Clebes Dias do PT. O segundo entrevistado, quarta-feira, dia 7, do 10, Tizil Gidalias. O terceiro entrevistado, quinta-feira, dia 8, do 10, Gilvan Ramos. O quarto entrevistado, sexta-feira, dia 9, do 10, Carla Redano. E o último entrevistado, em quinto lugar, ficou para segunda-feira, dia 12, tem um intervalo de dois dias, ficou acertado com todo mundo, que poderia ser qualquer um desta forma, ficou Lucas Folador, do Democratas. O critério que vou usar com o Clebes aqui será usado para todos os candidatos. Então, qual será o tema, a pergunta do prefeito com o tema para o candidato? Eu vou abrir, não vai ser agora, tá? Essa pergunta é do prefeito Tiago Flores, vou abrir para ele já saber qual vai ser o tema abordado, tá? Para o próximo bloco. Se puder puxar por mim, por gentileza, já deixar aí, pode puxar, não tem problema não. Vamos lá. Gestão pública, tá? Já é a pergunta, em cima desse tema, o prefeito estará fazendo uma pergunta para o candidato do PT. Muito bem? A Patrícia, a partir deste momento, cronômetro na mão, vamos começar a entrevista com o candidato a prefeito, o Clebes. Clebes, primeiramente, é uma honra, obrigado por aceitar o convite, participar do sorteio de forma democrática e se colocar à disposição. Deixo os microfones, primeiramente, para o seu bom dia e o seu boa noite, que temos o reprise à noite. Seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo. Bom dia a toda a população de Ariquemes. Boa noite também para quem estiver vendo na reprise. Para mim também é uma honra, satisfação estar aqui no seu programa hoje, para a gente poder prestar os esclarecimentos e dizer também que é uma honra o fato de eu estar concorrendo à prefeito na cidade que eu moro, a cidade que eu escolhi para viver, com toda a minha família. É motivo de muita satisfação estarmos aqui no dia de hoje. Fale um pouquinho de você, Clebes. Quem é o Clebes? Natural da onde? Mora aqui em Rondônia, em Ariquemes, quanto tempo? Tem família? Fale um pouquinho da sua trajetória. Quem é Clebes Dias, candidato a prefeito? Bom, Clebes Dias, candidato a prefeito, chegou em Ariquemes em 1989, Ricardo, em cima de um pau de arara, como muitas outras famílias vieram da região sudeste, nordeste. Meu pai, inclusive, trabalhava nesse serviço de trazer pessoas para Rondônia. Ele tinha caminhão, teve durante a vida toda. E numa dessas mudanças, foi a nossa que veio. Ele acabou gostando de Rondônia e veio para Rondônia em busca de terra. Aí depois as coisas andaram para o outro lado, né? Mas nós chegamos aqui em 1989, fui morar no Setor 4, na Segunda Rua, próximo ali à Escola Mário Quintana. Tenho amigos por ali até hoje, a gente tem amigos na cidade toda. Em seguida, fui morar na Sexta Rua do Setor 4, isso aí na minha adolescência, né? Trabalhei na cidade, aqui em tapeçaria, oficina, marcenaria, cresci trabalhando, né? Como a maioria das famílias, as pessoas não muito abastadas, as criançadas naquela época começavam a trabalhar bem mais cedo, né? E aí fiquei na Sexta Rua do Setor 4 até 1994, onde completei a maioridade de 18 anos e fui prestar o serviço militar. Fui para a Força Aérea Brasileira, tive a honra de servir a aeronáutica durante seis anos. Servi a aeronáutica? Servi a aeronáutica durante seis anos. E aí, sim, tive amigos no Brasil inteiro, porque a gente se encontrava no nosso curso de formação em Manaus, pessoas de outros lugares. Então, se tive a oportunidade de conhecer o país, de conhecer lugares, lugares que se eu não tivesse ido lá fazer cursos, adquirir conhecimento, que se eu não tivesse ido, hoje talvez não teria. Aí passei seis anos na aeronáutica e, quando eu saí, continuei em Porto Velho por mais uns anos. E minha filha nasceu em Porto Velho, né? Minha esposa, ela é natural de Guajará, mas a gente se conheceu em Porto Velho. E em 2005, 11 anos após eu ter ido para Porto Velho, eu prestei um concurso para a Prefeitura Municipal de Ariquemes, onde tive a felicidade de ser aprovado e ser chamado. Passei em primeiro lugar naquele concurso. Primeiro lugar? Primeiro lugar. Fui chamado e, na época, a gestão aqui da Vice-Prefeitura do Amauri. Então, foi muito bom ter voltado para a minha cidade, uma coisa que eu pretendia fazer. Já trabalhava na Prefeitura em Porto Velho, então, assim, já era servidor público. Tinha um conhecimento já. Já era servidor público, já conhecia essa questão da gestão pública, das problemáticas que tem a gestão pública. De 2005 até 2012, trabalhei... 2006, aliás, né? 2005 foi o concurso, nós fomos chamados em janeiro de 2006. Até 2012, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Educação também, dei minha contribuição aqui com o município de Ariquemes, onde eu fui responsável pela frota do transporte escolar durante esses anos. Dediquei... Só te interrompendo rapidinho, pode continuar, não perca seu raciocínio. Aquela gestão que foi um sucesso do PT, junto com o MDB, que tinha o Confúcio Moura, nesse período? Exatamente. É na época que o Amauri foi vice-prefeito. Correto. E, então, o Amauri também contribuiu ali na questão da Secretaria de Educação, ele foi para a Secretaria de Educação. E eu, estando por ali, rapidamente ele me convocou, né? O meu concurso não era para coordenar nada. Eu era condutor de transporte escolar. Mas aí o Amauri, junto com o Edson, que trabalhava já na Secretaria de Educação, que é hoje o nosso candidato a vereador, me convidou ali para poder administrar aquela frota, que a gente tinha muitos problemas, né? A gente não poderia deixar os alunos à mercê de um ônibus quebrado no meio do caminho, com problemas de estrada, ponte. E a gente tinha todos esses problemas para serem resolvidos. Então, para mim, foi uma honra já ter contribuído com o município de Ariquemes. Foi muito bom ter trabalhado naquela época. Trabalhar na educação é muito satisfatório, né? Porque você faz parte de todo aquele time que leva as crianças para a escola, que produz o resultado. E que hoje, em função disso também, Ricardo, conheço toda a cidade de Ariquemes, posso falar que não tem um quilômetro de linha em Ariquemes que eu não conheço, devido a ter desenvolvido esse trabalho na área rural. Depois, agente penitenciário. Isso. Em seguida, de 2012 até hoje, agora eu estou trabalhando na Sejuice. Passei no concurso de agente penitenciário em 2010. E em 2011 fui convocado para fazer um curso de formação, durante três meses. E em 2012 fui convocado para tomar posse. Prorroguei a posse o quanto eu pude, porque eu estava ganhando melhor e gostava mais de fazer o que eu fazia ali na época, né? Não tinha experiência ainda nessa área prisional. Então eu prorroguei ali 30 dias, depois entrei em exercício nos últimos dias, então eu fiquei quase 60 dias depois de convocado. Hoje também tenho orgulho do que faço, é um trabalho importante, é um trabalho que tem lá suas peculiaridades. A população de Ariquemes já deve ter acompanhado muito isso, nas reportagens que você e os outros meios de comunicação fizeram, sobre as problemáticas que a gente vive. Lá também dei minha contribuição como delegado sindical representando a categoria, sempre estando à frente dos nossos movimentos. E aí hoje estou aqui, né, para poder concorrer à Prefeitura de Ariquemes. Bom, se você coloca candidato a prefeito, você se considera a melhor opção entre os quatro oponentes à sua pessoa. Você acha que você é a melhor opção para administrar o município de Ariquemes a partir de 2021, com todos os problemas que estaremos enfrentando, crise financeira, uma pandemia que não se sabe se é pós-pandemia ou teremos ainda a continuação desta pandemia. O que você passa de certeza para a população a esse respeito? Ricardo, é muito boa essa sua pergunta e eu gostaria que você fizesse ela mesmo. Primeiro, como eu falei, estou aqui em Ariquemes há 31 anos. Isso permite que eu conheça a realidade do nosso município e também a realidade dos problemas que o município tem. Quando nós nos dispomos em ser essa opção, para as pessoas, é lógico que nós temos que nos preparar para isso. Não basta você chegar aqui no período eleitoral, se candidatar e dizer que você quer ajudar a população. Você tem que mostrar como. E é o que nós temos feito, Ricardo, há muito tempo. Não só agora, em período eleitoral. A nossa caminhada já é antiga. Eu estou presidente do Diretório Municipal aqui já pelo segundo mandato e isso me fez me envolver mais com a população na área rural, na área urbana, com servidores públicos. Como eu falei, eu fui delegado sindical na questão do meu emprego agora, do meu serviço de agente penitenciário. Isso faz a gente se aproximar mais das pessoas, discutir mais com as pessoas. Nós sabemos que a nossa cidade tem muitos problemas e nós sabemos também o quanto é importante a participação da população na construção de um plano. E nós fizemos isso. Nós consultamos todos os segmentos da nossa cidade. da saúde, da educação, da segurança, pessoas que têm formação na área ambiental, pessoas da área rural, urbana, que desabafaram para nós qual é o seu sofrimento. E nós fomos colocando isso e estudando como poderia se resolver isso. Sabemos que a administração pública é uma coisa complexa e por isso você tem que ter habilidade, tem que ter formação, tem que ter conhecimento. E eu acredito que pelo fato de eu ter buscado isso há muito tempo e não de agora, acredito que eu sou uma boa opção e a melhor opção para Arquemes, porque nós somos pessoas da cidade. Minha família mora toda aqui. Nossa cidade, eu digo que é a nossa casa. Não basta ela estar boa do portão para dentro. Ela tem que estar boa do portão para fora também. Não basta estar bom o meu quintal, do vizinho também tem que estar. Se eu estou bem, mas meu vizinho está com dificuldade, então para nós não está bom. Essa é a nossa política, é a nossa forma de ver, valorizando as pessoas, ouvindo as pessoas com um sentimento de humanidade. Bom, nós temos quase sete minutos. Essa pergunta eu não poderia deixar de fora. Nós temos hoje no Brasil uma polarização. PT, que tem como Lula o seu maior herói, e do outro lado o Bolsonaro, que não tem partido como seu maior herói. Nós tivemos duas votações expressivas para presidente, tanto do Bolsonaro como do próprio Haddad. Ele foi muito bem votado. Talvez se repita isso na próxima eleição, eu acho que vai ter tete-a-tete PT e Bolsonaro. Mas também o PT tem sofrido muitos ataques. Por que você escolheu o PT e como lidar com isso com o eleitorado, que criou uma certa rejeição ao Partido dos Trabalhadores? Isso pode lhe afetar na campanha? Ou com uma boa conversa, olho a olho, isso pode ser resolvido? Ricardo, as pessoas hoje, a gente vê muito barulho falando a respeito disso, mas quando se trata na hora do processo, você vê que os companheiros nossos que foram aí perseguidos e torturados, estão sendo todos absolvidos, os processos estão sendo extintos. Infelizmente, a mídia não dá esse mesmo espaço na hora que foi para poder expor a dignidade da pessoa, a imagem da pessoa, na hora que o processo dele foi lá, ele foi absolvido, foi extinto o processo, ele provou a inocência. Então, assim, eu acho que ainda hoje é um problema muito sério o encaminhamento que a mídia tem dado. Se surge uma fofoca, uma coisa que tem mesmo ali, uma coisa polêmica, negativa, ela tem muita força para navegar nas redes sociais. Mas quando alguma coisa é boa, como uma pessoa provar que ela é inocente, isso não tem o mesmo espaço. Eu sei que muitas pessoas dos dois lados, tanto do lado da esquerda quanto da direita, sofrem disso. E é um apelo que eu faço para os profissionais de comunicação, para toda a população. Quando eu ver alguma coisa denegrindo a imagem de uma pessoa, pare, pesquise com o tempo. Aquilo ali com o tempo vai ser provado a verdade. E se a pessoa deve, ela tem que pagar. Como eu disse, eu sou um cidadão ariquemense, nunca fiz nada de errado. Eu sou ficha limpa e tenho passado limpo, o que é importantíssimo para as pessoas poderem decidir seu voto. Não tem nada que desabone minha conduta em ariquemense. Independente do partido que eu estivesse, eu seria essa pessoa, não seria diferente. Embora tenha essa questão dos dois lados aí, isso não me afeta, eu trabalho com tranquilidade, as pessoas com quem eu tenho conversado têm sido sinceras comigo, acreditam na pessoa. E os partidos políticos são renovados a cada momento. A partir do momento que eu entrei, outro companheiro saiu, a partir do momento que outro partido se renovou, aquele partido já não é mais o mesmo. São as pessoas que fazem o partido. E é por isso que eu estou aqui. Além do que, Ricardo, eu já estou no PT há quase 20 anos. Então, assim, não é uma questão de você escolher um partido para se candidatar. É um partido que nós temos feito a caminhada em função de um trabalho, tendo eleição ou não tendo eleição. Você escolheu uma vice-mulher, a Penha. Por quê? Nós valorizamos as mulheres, né? As mulheres, elas são a maior parte da população. Então, assim, para nós é muito importante, sabemos dos problemas que ainda são piores na questão das mulheres, né? As mulheres são agredidas, as mulheres sofrem preconceito, a mulher tem ainda a questão da remuneração, que ainda ganha menos que o homem. E como nós valorizamos a mulher, é essencial que nós tenhamos uma mulher do nosso lado para ajudar a administrar o nosso município. Não poderíamos ter feito uma escolha melhor, senão uma mulher, uma professora que trabalha no município de Ariquemes, que contribuiu e contribui até hoje com a educação dos nossos alunos no município de Ariquemes. Você foi estratégico? Focou alguém da educação? Não, isso é uma questão de visão. Então, para o PT, Ricardo, a mulher não é só o bagaço da laranja, conforme alguns fazem, né? Que coloca a mulher lá para poder trazer o recurso da mulher, mas de fato a mulher não se candidatar. Tanto é isso que nós temos governadora no Rio Grande do Norte, tanto é isso que nós temos a penha aqui. Nós temos em Jiparaná mulher, prefeito e vice agora se candidatando. Isso para nós é motivo de orgulho, porque a gente sabe que a gente tem um tratamento diferenciado. Valorizamos a mulher. Quando eu penso na mulher em geral, eu lembro logo da minha mãe. Eu não posso destratar uma mulher assim que eu lembro da minha mãe. A minha mãe para mim é sagrada. Então, se eu respeito minha mãe, eu respeito todas as mulheres assim como eu respeito ela. Essa campanha é o maior desafio para você? Nós temos 2 minutos e 30 segundos nesse bloco. É um grande desafio, né? Não sei se é o maior desafio, porque a gente vai ter muitos pela frente, mas é um grande desafio. Até o presente momento, eu acredito que vai ser um grande desafio, porque nós vamos lidar com questões muito complexas, vamos ter que ser bem claros os objetivos, que é a questão dos nossos projetos para a nossa população. Mas também eu vejo isso com muita tranquilidade, porque é um momento de aprendizado, é um momento da gente ter ali, desenvolver nossas habilidades. A política é uma ciência do diálogo. Então, se nós não tivermos a capacidade de lidar com isso, eu acho que a gente perde a nossa capacidade de poder se dizer opção para gerir um município ou qualquer outro tipo de entidade. O tempo de TV de vocês é bom, é razoável, né? Posso dizer assim. Você acha que o forte mesmo será tempo de TV, campanha na rua ou redes sociais? Eu acredito que é um conjunto muito grande aí, é muito forte nisso aí. O tempo, ele é muito bom. Porém, assim, a pessoa que está sendo divulgada, também não adianta se a pessoa for uma pessoa muito rejeitada. Quanto mais ele é divulgado, mais ele vai ser rejeitado. Eu acredito que as pessoas vão ter maturidade, analisar a casa a casa, porque tem aí outros candidatos que vão fazer muito barulho, porque eles têm um poder financeiro que eu não tenho, eu sou um servidor assalariado. Acredito que nem agrada muito esse barulho de campanha, as pessoas já estão ficando enjoadas um pouco disso, querem saber mais de propostas, de ideias para a nossa cidade, como é que nós vamos melhorar a cidade. É isso que importa. As pessoas acham que não estão vendo mais a questão do dinheiro como força política, não. Bom, eu vou deixar um minuto para o próximo bloco, então estarei fazendo 16 minutos no próximo bloco. Se eu fizer uma pergunta agora, vai ficar curto para você responder, até porque eu vou deixar já uma sugestão para o próximo bloco. Ameron. Novidade para você, beneficiário Ameron Saúde em Ariquemes. Você já sabe que em Ariquemes são diversos hospitais, laboratórios, centros de diagnóstico, clínicas de fisioterapia e agora tem o Centro Médico Ameron. Quatro consultórios com diversas especialidades para você, beneficiário Ameron. Afinal, são 34 anos cuidando de você. E para você que ainda não é beneficiário Ameron, vem para Ameron, servidor público, estudante, trabalhador do comércio geral. Vem para Ameron, plano sem co-participação e sem rateio. Ameron Saúde há 34 anos cuidando de você. Bom, Gleves, então 14 minutos nesse bloco, com certeza os candidatos estão cronometrando em casa também. Deixei um minuto para o próximo bloco para ser justo, que eu sei que se eu fizer essa pergunta, eu ia levar uns 20 segundos aí fazendo a pergunta para você e a comer o tempo de sua resposta, não seria justo. Bom, eu vou deixar duas perguntas para o próximo bloco, né? E eu acho importantes elas, como também será a pergunta para os demais candidatos, mais ou menos dentro do assunto, claro que cada um é de uma forma diferente, pela postura de cada partido e de cada um. Você é PT. Se você for eleito prefeito de Ariquemes, nós temos um governador que é Bolsonaro declarado e anti-PT. Ele nunca tem escondido isso. Como será, caso você venha a ser eleito, o seu diálogo com o governador do estado de Rondônia, Marcos Rocha? Uma vez que o governador, assim que você assumir a prefeitura, ele terá mais dois anos de governo. E nós sabemos que só através da União, tudo é construído. Ainda mais um governo do estado. A outra pergunta que eu deixo para você, vou fazer no próximo bloco essas perguntas novamente, repetindo. Eu acho que o maior problema, não sabemos ainda, para o próximo ano, será a geração de emprego. Nós temos aí um auxílio emergencial que deve ser encerrado agora. Nós temos empresas passando por dificuldades, muitas dificuldades. O que você poderá apresentar para a população? Ariquemes necessita de indústrias. Necessita até desse aeroporto, que não saiu ainda para grandes empresários, realizarem grandes investimentos. Como é que você vai conseguir equilibrar, a ideologia do PT, que muitas vezes é pregado até pelos adversários, uma ideologia que não valoriza o empresário, que tem que montar a empresa, pagar os salários, os impostos, e desta forma pende só para um lado, que seria a categoria dos trabalhadores. E muitas vezes prega a desunião entre essas duas classes. Então essas duas perguntas serão feitas para você, você vai administrar a cidade, e com certeza serão dois assuntos muito importantes. E no próximo bloco, estaremos levando ao ar para o Clebs, então está certo. Gestão pública, a pergunta, o tema, gestão pública, com a pergunta do senhor excelentíssimo prefeito do município de Ariquemes, doutor Tiago Flores. Farmácia Santa Lúcia, na tela. Atenção você que procura um bom lugar na hora de cuidar da sua saúde e da saúde da sua família, que oferece bom atendimento e um ótimo preço, Farmácia e Laboratório Santa Lúcia. Você que faz uso da farmácia popular, aqui você tem desconto de 50% nos exames de glicemia e colesterol, e fazemos aferição de pressão, inalação, teste rápido de diabetes. E atenção você que vai renovar a sua habilitação, em especial nossos amigos caminhoneiros, o menor preço no exame toxicológico está aqui. Lembrando que você pode fazer o teste para a Covid-19 e fica pronto em 30 minutos. Vem logo para cá, Farmácia e Laboratório Santa Lúcia, Avenida Guaparé, Setor 5, ao lado da praça. Telefone 3536 1590. Vamos ao rápido intervalo comercial e retorno entrevistando o candidato a prefeito, Klebs Dias. Sobrou um minuto, fica para 16. O próximo bloco, amanhã o entrevistado será Tizio Gidalias, na quinta-feira Gilvan Ramos, na sexta-feira Cala Redano e na segunda-feira Lucas Folador. Até já.